Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, você está no The Games Brasil, eu sou o David Nunes, antes de mais nada, olha, passamos 600 inscritos, está rolando uma promoção muito bacana aqui no canal, se você quiser conferir, está aqui em cima o card, vai lá, se inscreve, participa, comenta, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve, participa, dá essa força, nosso canal está crescendo muito e graças a você aí que está fazendo a diferença. Hoje vamos falar de lançamentos, vamos falar de Resident Evil 8 Village e vamos falar de Richmond 3, jogo que está chegando para Xbox e Pre-C. A Cap consultou recentemente mais um trailer do novo Resident Evil, até então Resident Evil Village, Resident Evil 8, que muito lembra Resident Evil 4, até parece um remake, será que é tudo novo mesmo? Ou ela simplesmente foi lá e fez um reboot e colocou um nome novo? Está me parecendo, viu? Eu sinceramente, eu acho que estava na hora da Capcom fazer um lançamento aí de um remake de Dino Crisis. O que vocês acham com a tecnologia de hoje, com as novas plataformas aí, com a nova geração de games que chegou? Eu tenho certeza que daria um Dino Crisis remake ultra realista com dinossauros para lá de efeitos especiais de Hollywood. O que você acha? Você concorda comigo? Eu acho que Resident Evil já teve aquela vibe, já lançaram o remake do 2, do 3. No 2 foi ótimo, foi aclamado, foi eleito o melhor jogo do ano. Aí depois veio Resident Evil 3, que falaram que foi feito às pressas, já deixou a desejar, cortaram muitas coisas, já deixou os fãs de Resident Evil um pouco insatisfeitos. Já começou aquele comentário assim que a Capcom estaria fazendo o jogo às pressas para ganhar dinheiro, para vender, coisa que muitas empresas de games têm feito nos últimos anos e têm feito com que elas percam o mercado. Eu acho sinceramente que está na hora da Capcom lançar um remake de Dino Crisis. Eu acho que seria muito bom e deixar o Resident Evil um pouquinho ali do lado. Mas ela aproveitou toda essa febre, essa onda do sucesso do 2 e ainda um pouquinho do 3, ainda para querer fazer um novo Resident Evil. E está vindo aí, segundo informações até agora divulgadas, será exclusivo de Playstation 5. Resident Evil, Villager, lembra muito Resident Evil 4. No começo eu até achei que era um remake, mas até então dizem que é um jogo totalmente novo, feito do zero. Então vamos aguardar para ver o que é que vai ser de Resident Evil. Vamos assistir esse novo trailer junto. Richmond 3, jogo que chega para Xbox e para PC. Tem rumores que vai chegar para Switch também e Playstation 5. Eu não tenho certeza, ainda não consegui confirmar. Até então eu vi gameplays do PC de alguns jogadores. Inclusive eu acompanhei uma gameplay do BRKS Edu e eu vi algumas falhas ali de gráficos. Teve uma hora que foi muito engraçado. Ele até falou assim, opa! Ele deu uma disfarçada assim para não criticar o problema na parte gráfica, mas dá para ver que o jogo, embora criou toda aquela ansiedade, aquela vibe que seria um jogo totalmente diferente, realmente trouxe gráficos melhorados, mas lembra muito os jogos antigos de PC, galera. E a movimentação não me agradou. O personagem parece não ter fluidez de personagem humano. Ele parece mais um robô. Ele se movimenta como se fosse um androide, né? Se você for prestar atenção, braços duros, passos meio duro. Então ele não tem aquela movimentação fluida dos jogos atuais que você pode ver. Por exemplo, o personagem de Demon's Souls. Você pega e você vê que o cara se movimenta de forma fluida, como um ser humano. Você percebe isso também na movimentação dos personagens dos jogos da nova geração, do Homem-Aranha. Nos personagens de Uchart também você percebe muito isso. E o Richmond está parecendo que é um robô. Ele não parece que é um ser humano. O movimento dele está tudo travado. Lembra muito movimentação. Não estou falando, galera, da parte gráfica. A parte gráfica está muito bonita. Embora lembre muito jogos de PC. Mas a parte que se diz respeito à movimentação do personagem, lembra muito a movimentação de um robô. Não está, assim, para mim, não deixou aquela coisa assim que, olha, o jogo é 10. Já deixou a desejar na parte gráfica, na parte da movimentação. Então eu acho que não vai valer a pena. É um jogo que deixa a desejar e outra. Uma bola fora, viu? O jogo não terá dublagem. O jogo que vai chegar para o Xbox não terá dublagem. É muito triste ver isso, porque até então a gente via muito isso na Nintendo. Eu critico bastante a Nintendo por estar trazendo jogos sem dublagem para os consoles Nintendo. E agora que a Nintendo está no Brasil, eu espero que ela reveja esse conceito. E está acontecendo isso em pleno 2021, um jogo que não vai ter dublagem. Ou seja, o novo Richmond não chega dublado para a Xbox. E acredito que não chega para a PC também. Se eu estiver enganado, me corrijam, mas eu sei que não vai ter dublagem na versão de Xbox. Uma bola fora. Tendo em vista que o jogo, para mim, ele já não agrada. Tanto na parte gráfica, quanto na movimentação. A história pode até agradar. Eu ainda não acompanhei o jogo ainda por completo. O que eu assisti foi pequenos gameplay, né? Já que o jogo ainda não está oficialmente no mercado. Mas, para mim, já está deixando a desejar o fato da desenvolvedora não dublar esse jogo. Então, mais uma bola fora. E fala a você o que você acha dos dois jogos. Você acha que vai ser legal. Você também, assim como eu, gostaria de ver uma nova versão de Dimo Crisis? Se você gostaria, comenta aqui embaixo. E participa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! 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 é uma invitação. Você pode misturar em em qualquer lugar. Disguisos oferecem você acesso a corresponding áreas, mas cuidado com enforcers. Eles vão chamar a sua disguise se eles conseguirem um bom look. 47's arsenal nunca foi sharper. Desde os clássicos, até os artes. Claro, quase tudo é uma arma em 47's hands. Mas um assassin criado nunca precisa tocar um arma. Surrounding você é um mundo de vivos, respirando de oportunidade. Ação, reação, causa e efeito. De um acidente infelizmente, e uma exploração cuidada de um bom hábito. Você pode trickar alguém para fazer o trabalho mal. Ou você pode simplesmente fazer uma reunião com seu target. Mas não é uma camada no parque. Você deve adaptar as circunstâncias mudam. Seus targetes são algumas pessoas mais protegidas do mundo. Algumas são tão elusíveis, mas elas são apenas expostas por um tempo limitado. para não precisar. Se achará um errorem. Exatamente. Se achar algum ciclo e armas e armas em nossas caixas. Amando seu caminho ao avanar em 20 caixas. Amar um trato de maixas. Com cada nível no capítulo de maixas. Com novo instalação e equipamento. Sneil de instalações. Emissão de era de suas habilidades. Master Glacier. Hitman looks, sounds and plays better than ever with our third instalment. Lighting and reflections are updated, which is on full display here on the rainy, near-lit streets of our newly revealed location, John King. Details like water effects, drops hitting Agent 47 and his clothes getting wet all adds to player immersion. No pun intended. Interaction animation has been tightened and optimized for a game that feels much more fluid and responsive. Ever since the first Hitman game 20 years ago we've been setting the bar for AI in games. And we continue to push that envelope with more than 300 active NPC AIs at once. Expanding on the possibilities in the living, breathing world that players have come to expect from us. On next-gen consoles and newer PCs Hitman will look the part. Supporting 4K, 60 frames per second and HDR. And all these improvements in animation, rendering, AI and so forth will all be part of Hitman 1 and 2 through Hitman 3. Enhancing the full trilogy. We can't wait for you to experience all this yourself. So be sure to pre-order Hitman 3 now so that you're ready to go when January 20 comes around. For more than a, for more than a, for more than a, for more than a minute, for more than a minute. All because of one man. As you take on the role of Agent 47, its deadly abilities, tools and instincts are at your fingertips. Você consegue viajar o mundo e matar pessoas interessantes. E com a liberdade de abordagem. Fazendo o que, o quando e o que, tudo para você. 47 pode entrar em qualquer lugar. Às vezes com a ajuda de um acessado de cair, um glean-cê-code, ou com a camada de novo, ou apenas usando um bom bom de bruxo. Às vezes, tudo que você precisa é um convidado. Você pode misturar em qualquer lugar. Disguisos oferecem você acesso a correspondem áreas, mas cuidado com enforcadores. Eles vão chamar de sua disguisa se eles conseguirem um bom look. 47's arsenal nunca foi mais firme. Desde os clássicos, até os artes da arte. Claro, quase todo é uma arma em 47's hands. Mas a criada de assassin não precisa nunca touchar um arma. Surrounding você é um vivo, breathing world of oportunidade. Ação, reação, causa e effect. De um acessado, de um acessado, de um cuidado com uma boa haja. Você pode trickar alguém para fazer o trabalho de cair. Ou você pode simplesmente bookar uma reunião com seu objetivo. Mas não é uma camada no parque. Você deve adaptar as circunstâncias mudam. Você pode adaptar as circunstâncias mudam. Você pode adaptar as circunstâncias mudam. Você pode adaptar as circunstâncias mudam. E continue to challenge yourself with a slew of invented escalations and complications. Master the art of assassination. And nothing. To the story of a standalone resident. Master the art ofasser, technology of silicon tonic. Master the art of neuroscience, management of cognition and technology. The refrigerator is now installed.